E aí meus amores, bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinar? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra caso se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom gente, hoje é domingo, estou com essa cara de suada porque aqui faz muito calor. Tá um sol aqui gente, vocês não tem noção. Agora tá mais ou menos na hora do almoço, umas 11h30, meio dia. Estamos fazendo o almoço, minha irmã tá fazendo o chup-chup, que no último vídeo eu fiquei de mostrar pra vocês, mas acabou que a gente nem fez. E aí minha irmã tá fazendo agora. Fiz o temperinho, gente, que eu ensinei aqui no canal, fiz pra minha mãe, só que a única diferença é que eu fiz com um pimentão, um pimentão vermelho. Então a cor ficou meio avermelhado, mas foi do mesmo jeito. E ficou uma delícia, minha mãe já tá temperando o frango lá. E é isso, vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, mais tarde a gente vai na praia. Espero muito que vocês gostem, então bora lá. Gente, minha irmã tá fazendo aqui um chup-chup de maracujá. Começou aqui a preparar. O Ben tá aqui, dá oi, Ben. Olha aqui. Fala, tudo bem? Tudo bem. Fala, o que você tá fazendo? Tá fazendo o chup-chup? Uhum. Hum, gostoso. Minha mãe tá fazendo aqui um frango ensopado. Ela tá fazendo com o temperinho que eu fiz. E aí tá acrescentando mais alguns temperinhos, mais um pouquinho de sal, porque eu coloquei bem pouco sal. Fiz aqui o arroz, ó, bem fresquinho. Aqui tem um feijãozinho tropeiro, ó. Depois a gente vai esquentar também. Olha, gente, que delícia. E aqui tem um macarrãozinho que minha mãe também vai temperar. Não dá um cheiro tão bom aqui. 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 É onde meu queiro também vai, é onde meus queiro estão. É onde meus queiro estão. Vamos lá na rua Porque acabou o leite condensado A gente quer fazer mais chup-chup Então vamos lá comprar Minha irmã vai dirigir Que medo Mentira gente, ela sabe dirigir Bem tá ali atrás Pôr o cinto Dá oi Jonathan E aí galera Senta bem, põe o cinto 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 Fazer um de jaca Não, mamãe vai fazer um de jaca E o creme de leite Põe o cinto Põe o cinto Põe o cinto Quer fazer aquele mousse de gelatina? A gente tá ligando. Dá choca, não dá. Tem que ser duas receitas, não sei. Tem que ser... Por que tu leva a tua pessoa lá pra lá pra vocês? Tem que ser. 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 Bom gente, chegamos, compramos os negócios aqui pra terminar de fazer os chup-chup E vamos fazer uma torta de frango mais tarde Dá oi pai Minha mãe não vai mostrar, minha mãe não gosta muito de aparecer, tá bom? Amores, agora já é mais tarde, acabamos de almoçar, descansamos um pouquinho E agora estamos indo lá na praia, vou mostrar pra vocês como que é a praia Peguei aqui o meu chapéuzinho, tô levando também protetor, canga, todas essas coisas Vem! E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês conhecerem, eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Então bora! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Gente, olha essa areia. Olha esse desenho nessa areia. Vamos ver se a água está quentinha. Ai, está morninha. Ai, que delícia. Está gostosa. Olha. Vai bem. Pula. Pula a onda. Vai. Um, dois, três e pula. Tem pedra? Está muito gostoso. Não está só, não está bem com água assim. Mas sabem quando está quente, a água está bem quente. Está assim, está uma delícia. Estou aqui no maiô. Uma sainha aqui com as pernas brancas. E é isso, gente. É um dos nossos racinhos. Nossa, é louco. Do Romulo. E o meu, gente. Olha. E o meu, gente. O meu, gente. O meu, gente. E o meu, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, amores, já chegamos em casa Agora eu vou chupar um chup-chup Já tá bem congelado, a gente fez de maracujá e de chocolate Só tentar tirar aqui porque, olha, tá difícil de sair o negócio Bom, amores, acabei de chegar em casa Agora eu vou tirar essa maquiagem da cara, né? Limpar esse rosto Mostrei um pouquinho aí pra vocês Lá na beira da praia, de como que é a noite Tava bem movimentado Bem cheio Ainda mais agora, gente, que é época de carnaval Essas coisas ficam lotadas E agora eu vou tirar essa maquiagem Vou lavar meu rosto e vou deitar Pra descansar, que eu tô cheia de sono, gente Hoje eu fiquei o dia inteiro pra lá e pra cá Então eu vou me despedir de vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia aqui com a gente Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra cá Se você não me segue, me siga lá Que eu sempre estou por lá Um beijo enorme, meus amores Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau